É, baixou o Oswald de Souza no New Dome ontem, né, o matemático Oswald de Souza, e ele fez a conta. Quatro que estão aqui, quatro que não mandaram nenhum atestado médico, aí ele subentendeu que tinha oito vereadores e tascou o pau, né? Oito. Exatamente, se não justificou que não estava lá, então é como se estivesse presente. Não, mas Aguinaldo, tem uma coisa, como que esses caras estão enrolando de trabalhar há praticamente 30 dias? Não aparece, não dá justificativa, outros aparecem com atestado médico, mas aí está em evento público, aí não aparece na sessão da Câmara, e no mesmo horário da sessão da Câmara estão fazendo live. Cara, é um negócio impressionante. É, e eu já vi assim, no caso, vereador defender uma administração, né? Mas aí quatro vereadores estavam no horário da Câmara fazendo a live, como você disse, com quem? Com a oposição. Com o Carlos de Paula, que era... Com a minha mãe que não era. Com o objeto da votação. Exatamente, da votação. Então assim, aí eu já ouvi falar de puxar saco, eu já ouvi falar de defender prefeito, enfim, mas aí foi demais, né? Poderia, pelo menos, não ter ido na Câmara, mas ter ficado em casa.